E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago Chasing Steadig. E sobre é um conto de terror psicológico. Explore a natureza intocada da zona rural do país de Gales, enquanto descobre os restos esquecidos de uma instalação misteriosa e descubra a verdade por trás dos aldeões desaparecidos de Earth. Ele está disponível para PC e mais informações estão na descrição desse vídeo. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então fique confortável e vamos lá. Aqui New Game, né? Aqui pra movimentar aqui é o WS, né? E o E seleciona. Pode ser o Enter também, eu acho. É isso aí. Meus amigos, eles falam que esse jogo tem uma estética do Playstation 1 ou do Playstation 2. Eu não lembro muito bem. Eu li, mas li morrendo rápido, mas é mais ou menos isso. A estética dele é de videogames antigos. Um cara pitando ali. Vai ter uma historinha aí ainda, é isso? Vamos ver. Ah, vai ter. Vamos ver. Ah, vai ter. Ele nunca fez. Certo. De qualquer forma, o Hull me manda para te dar isso. É tudo que eles tinham, em relação aos seus próprios efeitos. Um livro? Eu tenho certeza que há muita coisa que você tem que processar hoje. Eu me desculpe por estar tão longe. Não, é. Não, é. É tudo bem. Honestamente. Nós realmente não estamos tão próximos. Bem, eu me desculpe por sua perda, Chris. Eu espero que vocês tenham uma jornada de seguro para casa. Agora, eu acho que é a gente aqui. Vamos no carro aqui. O que é isso? Um bloco de notas? Um livro, né? Ela que deixou esse livro aí, né? Ou ele já era dele e ela mencionou esse livro ali. Ela largou o pito dele ali para trás, olha. O cigarro, né? A gente, de novo, a gente está no carro aqui agora, né? E temos aqui, temos um cafezinho. Vamos tomar um café. O que mais temos aqui? Temos a marcha, né? Vamos mudar aqui, mas acho que não muda muita coisa, não. O que é isso aqui? A gente apaga a luz. Vamos deixar acesa, né? Para evitar acidentes, né, meus amigos? Tem mais um negócio aqui. O que é isso? Ah, tem um mapa. O que esse mapa está dizendo para nós, meus amigos? Nada. Não deixou a gente nem pegar o celular, né? Eu queria ter pegado o celular. Vixe. Estou destruído agora o negócio aí. A gente passou, estava legal. E no... Last stop. 21h46. Chegamos aqui num restaurante, né? Ó, a gente está dentro do carro ainda. A gente não pode tomar mais um café, né? Vamos ver o que temos aqui. Temos o celular. A bateria está dentro do carro. A bateria morreu. Bom, não tem mais nada aqui. Vamos sair. Sair, né, meus amigos? E agora? Para movimentar aqui é o WSD, meus amigos. O shift corre, né? Shift corre. O mouse aqui, né? Eu olho, né? Eu olho, né? O mouse. Eu não sei se ele tem... Eu estou jogando o teclado e mouse. Eu não sei se ele tem suporte e controle. Vamos dar uma olhada aqui. Eu estou com controle do lado? Sim, tem. Aí, eu estou mexendo com controle. Tem sim. No caso, você queira jogar no controle, ele tem suporte. Isso aqui. Nada. Então, vamos entrar. Acho que não tem mais nada aqui. Vamos entrar dentro do restaurante, né, meus amigos? Vamos embora. Estou crescendo aí o restaurante do... Do... Do Silent Hill, né? Olha, isso está faltando a... Policial, né? Está faltando a névoa. Está faltando tudo, na verdade, né, meus amigos? Então, tivemos um longo dia, né? Vamos apertar o Enter aqui. Acho que o E também, né? A gente tem que apertar o E. Se escolhe com o WSD aqui, aperta o E. Eu quero escutar as umas notícias primeiro. Quando vai para ele, o barulho de chuva, né? Vai para ela, para o barulho de chuva. Não sei se é bug ou se é coisa do jogo, né? Aí. Ou não sei se é o rádio também, né? Pode ser também. Não sei se é o rádio também, né? Onde estamos, de qualquer forma? Bem-vindo ao último café do café do último café do último café do A5. Não recebeu muitos clientes hoje em dia, mas... Ah, sim. Ajuda-se com o café. Eu vou ter feito em cinco minutos. Ah, agora é a gente aqui. Dá uma volta aqui no nosso restaurante, né? Vamos ver o que temos aqui. Ah... Ah, é o Chris. Os quadros aqui. Ok. O povo aqui faz café mesmo. É um negócio deles é café. Sim. A gente já não pode falar mais com ela, né? Ok. Ela tem uma máquina de café. A gente tem que fazer café, é isso? É uma coisa que colocamos um dinheirinho ali pra ela. Eu acho, né? Sei lá. Minhas mãos não eram exatamente uma vez para... Para fazer café. É bom te conhecer, Chris. Eu vou fazer café. Ah, a gente tem que colocar isso aqui em cima aqui. Aí. Aí, vamos fazer o café agora. Vamos fazer um cafézinho agora, né, meus amigos? Que demora essa, essa máquina aí? Que que é isso? Ah, terminou. Ah, agora a gente precisa de um copo. Colocamos o café aqui. Vamos tomar um café agora, meus amigos. Comente, meus amigos, o que vocês estão achando aí do Tizig. Tão gostando? Tão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante pra nós. Eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. A gente posta vídeos gameplay todos os dias, meus amigos. Ah, tá acontecendo alguma coisa com o rádio ali. Vamos lá ver. A gente pode mudar algumas coisinhas aqui? A gente tem que sintonizar o rádio aqui, galera. Não, nessa banda aqui não tem nada. Também não. Também não. Ah, agora tá tocando a moda aí pra nós aí, ó. Aí sim. Não tem mais nada aqui não? Acho que não, né? Colei tudo aqui. Dá um doce aqui. Dá um bolo desse aqui, moça. Não tem gente falar com a menina agora? Opa, opa, opa. Apagou a luz aí. De novo? Essa é a segunda vez esta semana. Pera aí, eu tenho uma luz aqui em algum lugar. Ah, a gente aperta o tab aqui pra abrir o inventário, né? A gente tem um inventário aqui. E a gente pode usar o número 1 também pra equipar esse... Esse isqueiro, né? Ah, tá. A gente agora tem luz, meus amigos. A gente tem luz agora. E aí, garota? Cadê aquele pedaço de bolo ali que você ia me dar? Ah, ok, eu acho. Ah, a gente tem que ligar a luz. Será que é por aqui? A gente entrou aqui dentro aqui desse lugar aqui. Vamos lá. Nós temos um banheiro. Temos um banheiro aqui. Uma bela de uma descarga aqui, meus amigos. Tá bom, não tem mais nada aqui dentro desse banheiro, não. Vamos embora então, né? É nóis. O que que é isso aqui? Não tem nada. Aqui... Vai. Ah, tá. Nada abre aqui. Tá certo. Mandou a gente vir cá à toa. Ai, meu Deus. Ah, não. É aqui, né? Tá bom. Foi mal. Foi erro. E aí, Neira, um monte de esses fusíveis aqui, né? Que estragou porque a luz parou por causa disso, meus amigos. Vamos pegar esse aqui primeiro. É, teve um bom ali, né? O Zé, vamos ver esse aqui. Tá estragado. Tá estragado. Ok. A gente pegou um que tava bom, né? É o primeiro e o último, né? Então, vamos colocar no primeiro aqui que a gente tem um bonzinho. E aí, colocamos. Agora é achar o outro, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos ligar a luz. Sem luz não... Ah, agora a gente pode interagir aqui, ó. Tá trancado isso aqui. Tá trancado. E não tem nada. Ah, achamos uma chave de fenda. Achamos uma chave de fenda. Agora a gente tem uma chave de fenda. Aqui não tem nada. E aqui não tem nada. Vamos fechar que a gente não achou aberto. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. 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 Né, meus amigos? Nada, nada. Vamos ver aqui. A gente usa essa chave de fenda aqui pra ligar? Vamos ver. Não, não. Acende a luz aí, cara. Oh, meu Deus. Ah, tem essa gaveta aqui, ó. Ah, tá. A gente abriu ali e pegou. Tinha até esquecido dessa gaveta aqui, cara. Ainda bem que eu vim aqui, senão nós ia ficar aqui 300 anos. Vamos colocar no último aqui, né? Ok. Pronto. E aí, não tem necessidade de me agradecer ou nada. Acendemos a luz. Aneira? Ixi, a menina já sumiu já, velho. Que isso, cara? Vamos lá. A menina sumiu, cara. Eita, lasqueira. Que que é isso, cara? A menina ficou possuída, velho. Vixe, a gente acordou aqui tudo bugado, cara. Tem um telefone tocando aí. Acende a luz. O que tá tocando aí, velho? Aqui, o telefone aqui. Ixi, marido. Vamos falar uma voz ali muito estranha pra gente ali. Que isso, cara? O jogo é sinistro, hein? Você não tá falando que a gente precisa de uma bateria, né? Tá falando que a gente precisa de uma bateria pra colocar aqui. Aqui a gente já não pode entrar mais, né? As rosquinhas. Cara, eu queria comer uma rosquinha dessa daí. Ah, tem uma câmera aqui. Pegamos uma câmera. Ok. Que que é isso aqui, velho? Vamos ver se a gente faz alguma coisa com essa... Tiramos uma foto. Ai, ai. Eu não quero isso, não. A gente tem que colocar a bateria, né? A gente tem que achar essa bateria primeiro. Eu sei lá cadê ela. Será que a gente... Ah, a gente não pode entrar ali. Não pode voltar mais aqui, né? Nesse... Nesse banheiro ali. No banheiro não é a dispensa, né? Tudo junto. Não sei o que a gente pode sair. Ah, a gente pode sair agora. Passou um cara andando ali, ó. Ah, meu Deus. Que isso, cara? Temos nosso carro aqui agora. Vamos dar uma volta aqui e ver se a gente acha alguma coisa aqui, né, meus amigos? Ô, louco. Destruiu tudo, né? Tava tudo legalzinho. A gente acendeu a luz e bagunçou tudo. Se tivesse deixado a luz apagada, não tinha acontecido isso, né? Tinha um negócio aqui, ó. Eita lasqueira. Cara, eu vou... Eu vou entrar dentro desse carro e eu vou embora daqui. Eu não vou ficar aqui, não. A gente não pode entrar dentro do carro. Sai vazado desse lugar. Não quer ficar aqui, não, cara. Lugar sinistro, velho. Lugar sinistro, velho. Será que a gente volta tudo quando a gente entra no carro? Será? Meu Deus, velho. Lá temos o carro aí. Ô, louco. Ô, louco. Batemos aqui, velho. Acabou com o nosso carro tudo. Nosso carinho. A gente não abre isso aqui, não. Tem dois lugares pra gente ir, né? Meu Deus, cara. A gente já acende a... Mas não adiantou acender essa luz aqui, não. Ah, tem uma porta ali, ó. Tem uma porta ali, meus amigos. O que é isso aqui? Não é nada. Vamos embora. Vamos entrar dentro daquela porta. Ai, ai, ai. Que que é isso, cara? Olha aí, ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos tentar abrir aqui. A gente precisa de algum mecanismo pra abrir essa porta. O jogo é cheio de pegadinhas, né, meus amigos? Agora abriu aqui pra gente passar. Essa mancha verde aqui, né? Meu Deus, velho. Vamos lá. Aqui, o mecanismo aqui. Pegamos. Pegamos ele. Papel. Que isso? O negócio aqui é tudo bugado, velho. Ai, meu Deus. Será que não tem nada de trás dessa casa, não? Vamos olhar aqui. Tem um mar ali. Tem um mar e mais nada, meus amigos. Meus amigos, mais informações sobre o Chasing Static está na descrição desse vídeo, caso você curta o game, né? Está tudo, todinho aí pra você. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse confininho no game. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, 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 tchau Obrigado.